Novidades no Bolsa Atleta. O sistema de inscrição será digital e os candidatos não vão precisar mais enviar documentos pelos correios. As inscrições começam hoje e vão até 15 de fevereiro. As inscrições do programa Bolsa Atleta podem ser feitas até o dia 15 de fevereiro no Portal Único do Governo Federal. E neste ano de Olimpíadas a expectativa é que o programa supere os 6.350 atletas atendidos no edital passado. O Bolsa Atleta completamente renovado, mais fácil, simples para dar tranquilidade e proteção para os atletas brasileiros de alto rendimento. O programa concede benefício em seis categorias diferentes, a de base, estudantil, nacional, internacional, olímpica, paralímpica e a categoria pódio, com valores mensais que variam de 370 a 3.100 reais. O Bolsa Atleta ajuda a jogadora de futebol da seleção, Bruna, na compra de materiais. E assim, ela consegue treinar todos os dias com tranquilidade para aumentar o desempenho em campo. A chuteira, qualquer outro material que eu precise, caneleira. Então, desde 2013 eu faço parte do programa e esse recurso tem me ajudado bastante. E a novidade do programa é que a partir de agora não será mais necessário o envio de documentos pelos correios. Com o sistema digital de inscrição, tudo é feito pela internet. A expectativa é totalmente positiva para este ano de 2021, é um ano de Olimpíada. Então, espero que nós possamos fazer um grande ano e que possamos trazer também uma medalha olímpica aqui para o Brasil.